E começamos a obra do novo Hospital de Servidores, atrás do antigo hospital, hoje é o Hospital Carlos Macieira, e a obra está bastante adiantada. Nós já começamos o atendimento com especialistas, amanhã começa a funcionar o call center para marcação de consultas. Também amanhã, também nessa quarta-feira, mais outra novidade importante, vamos inaugurar a maternidade de colinas. Uma grande maternidade, está belíssima, acabei de postar no Twitter fotos dessa grande obra. Nós conseguimos abrir as portas de hospitais importantes, obras inacabadas do passado, que nós recebemos, concluímos, equipamos, contratamos pessoal, estamos mantendo as portas abertas.